Nesse episódio, quero abordar sobre a obesidade na infância e adolescência. A obesidade vem apresentando um rápido aumento e muitas doenças comuns na vida adulta já começam a ocorrer em crianças. Uma delas é a diabetes tipo 2. A obesidade é doença e consta na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, sob o CID-10 pelo código E660, obesidade devida a excesso de calorias. Portanto, não podemos romantizar a obesidade. Muitas crianças ditas gordinhas muitas vezes não estão apenas com leve sobrepeso, mas já estão doentes, pois a obesidade é uma doença inflamatória. Esse episódio será útil para ajudá-lo a ter consciência sobre a importância de cuidar da alimentação das crianças e que, embora as políticas públicas sejam importantes, a responsabilidade é dos pais. Eu sou o Lois Marcondes, o super nutricionista do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui neste podcast várias dicas e informações para ajudar você a se alimentar melhor, melhorando assim sua saúde, estética e bem-estar. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o super nutricionista do Dicas Curtas. Quer entender qual a melhor maneira para se alimentar bem e cuidar de sua saúde? A partir de agora, você vai ficar por dentro das melhores dicas sobre nutrição e alimentação saudável com o super nutricionista. Mais um Experto Dicas Curtas. Com certeza, você já conheceu alguma criança ou adolescente em um quadro de obesidade. Infelizmente, a obesidade vem apresentando um rápido aumento em sua prevalência nas últimas décadas. tanto em países desenvolvidos como nos que estão em desenvolvimento, e está relacionado com uma alta taxa de morbidade e mortalidade. Em relação à obesidade infantil, os pais são o ponto central de referência na vida dos filhos durante boa parte da vida, até o momento em que a pessoa tem capacidade para tomar suas próprias decisões e pensar por si própria. Sendo assim, todo o alimento e quantidade consumida pela criança é ofertada e controlada pelos pais, o que faz os pais responsáveis pela promoção da saúde ou da doença em seus filhos. Preciso pontuar algo muito importante. A obesidade é doença e consta na classificação estatística internacional de doença e problemas relacionados à saúde pelo código E66.0, SID-10, obesidade devido a excesso de calorias. Portanto, não podemos romantizar a obesidade. Muitas crianças ditas gordinhas muitas vezes não estão apenas com um leve sobrepeso, mas já estão doentes, pois a obesidade é uma doença inflamatória. Claro que os fatores que levam à obesidade são multifatoriais, mas alguns dos problemas que percebo é pais usarem comida como mecanismo de calarem as crianças e não suprirem suas necessidades através de diálogo e tempo de qualidade com seus filhos. Outro ponto, o exemplo para os filhos não são necessariamente as coisas que os pais dizem para os filhos, mas sim as coisas que eles fazem na frente dos filhos e o modo em que encaram certas circunstâncias da vida. Sendo assim, pais que têm maus hábitos alimentares não podem esperar que seus filhos tenham bons hábitos alimentares. Outro ponto, muitas vezes dizemos que crianças obesas são obesas devido à carga genética dos seus pais, sendo que na verdade são obesas pois replicam os comportamentos dos seus pais. Por fim, o exercício da paternidade e maternidade demanda autocorreção quanto a comportamentos que podem ser nocivos para seus filhos. Pais não têm o direito de possuírem uma conduta que seja um mau exemplo para seus filhos. Grave essa frase, o exemplo dos pais é a escola que irá pavimentar a estrada dos filhos para a vida adulta. Conscientizar os pais em relação aos cuidados alimentares com seus filhos é importante, pois estudos epidemiológicos vêm mostrando uma associação no crescimento expressivo na incidência de doenças crônicas, como diabetes mellitus tipo 2 e doenças relacionadas ao coração, à medida em que ocorre um aumento no IMC das crianças. Já que você tem o IMC, o índice de massa corporal, para saber se uma criança já está obesa, basta dividir o peso peso dela pela altura ao quadrado. Se o valor der mais que 30, essa criança é obesa. Por exemplo, vamos supor que uma criança de 5 anos tenha 35 kg e 1,10 m de estatura. Basta dividir 35 por 1,21, que é 1,1 x 1,1, e nesse caso o valor encontrado é 31,8. Portanto, essa criança é obesa. É importante que a criança não se torne obesa, pois deve ser levada em consideração a presença de lesões precoces de arteriosclerose já nas primeiras décadas de vida. Sim, crianças podem ter sinais de lesões nas artérias. A presença de alterações metabólicas, como a resistência à insulina, deslipidemia, que são alterações de colesterol, hipertensão, na infância e adolescência, pode contribuir para o desenvolvimento desse processo, já que estudos longitudinais clássicos mostram uma forte associação entre o excesso de peso nas primeiras décadas de vida e a alta taxa de mortalidade na vida adulta por doenças cardiovasculares. Estudos longitudinais apontam que crianças obesas terem a se manterem obesas na vida adulta. A presença de pelo menos um fator de risco para doenças cardiovasculares, hipertensão, deslipidemia ou hiperinsulinemia, tem sido observado em 60% das crianças e adolescentes com excesso de peso, sendo que 20% apresentam dois ou mais fatores de risco. Doenças cardiovasculares já estão presentes em crianças e adolescentes obesos, sendo o início e o tempo de duração da obesidade um fator importante no desenvolvimento da arteriosclerose. Deve-se ressaltar que o ritmo de progresso e o desenvolvimento do processo arteriosclerótico é variável, dependendo do grau de exposição a uma série de fatores de riscos. Uma das doenças associadas à obesidade é o diabetes mellitus tipo 2, doença que ocorre após a falência das células beta-pancreáticas, células responsáveis pela secreção da insulina. Antes da diabetes aparecer, vem resistência à insulina. A resistência à insulina ocorre quando as células do organismo não permitem que o hormônio cumpra o papel de controlar a glicose no sangue. O pâncreas começa a produzir quantidades ainda maiores para tentar suprir essa nova demanda e o problema é que nem sempre isso é suficiente. A partir disso, podem surgir alguns cenários. Um cenário é a quantidade excessiva de insulina no organismo, gerando um quadro de hiperinsulinemia. Outro cenário é a quantidade acentuada de glicose no organismo, o que pode levar ao surgimento da diabetes. Outro cenário, nenhuma dessas substâncias consegue cumprir suas devidas funções no organismo. Até alguns anos atrás, o diabetes tipo 2 era uma doença encontrada mais nos adultos. No entanto, nos últimos anos, tem se verificado um aumento da prevalência dessa doença em crianças e adolescentes. Nesse sentido, deve-se enfatizar que a diabetes tipo 2 tem contribuído com mais de 30% dos novos casos de diabetes, mostrando uma possível relação do aumento da prevalência de obesidade infantil com o desenvolvimento dessa doença. O índice de resistência à insulina é um forte preditor para a diminuição da tolerância à glicose, confirmando que na infância a resistência à insulina associada com a hiperinsulinemia são os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento da diminuição da tolerância à glicose em crianças obesas. E para piorar, o processo do desenvolvimento do diabetes tipo 2 da infância parece evoluir de maneira mais rápida do que nos adultos. Esse quadro de resistência à insulina é um problema, pois em diversos obesos esse quadro leva a frequentes alterações que ocorrem na atuação de determinadas enzimas e no processo e do metabolismo lipídico. Essas alterações no perfil lipídico levam à diminuição do HDL, o colesterol bom e o aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Estudos apontam que quem tem resistência a insulina apresenta pelo menos duas alterações metabólicas, pressão arterial sistólica alterada, níveis elevados de triglicerídeos e níveis baixos de HDL. As alterações na insulina também têm um papel importante no desenvolvimento da hipertensão em indivíduos obesos. Aproximadamente 20 a 30% das crianças obesas têm pressão arterial elevada. Uma maior liberação de ácidos graxos livres na veia-porta, verificar indivíduos com obesidade abdominal parece ter também uma relação com a fisiopatologia da hipertensão. Pode-se concluir que a obesidade na infância e adolescência é um importante fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares na vida futura. O aumento da insulina plasmática pode ser considerado um sinal de alerta para o desenvolvimento do diabetes mélico tipo 2 e das outras alterações metabólicas relacionadas. Dessa maneira, torna-se necessária a intervenção e a prevenção no combate a esse distúrbio nutricional em indivíduos mais jovens. Dentro dos principais componentes de políticas de uma vida saudável em adolescentes, destacam-se a promoção do aumento da atividade física, a implementação de programas de exercício físico e o incentivo à aquisição de hábitos alimentares saudáveis. Porém, embora políticas públicas ajudem, a responsabilidade é dos pais. E volto a repetir, o exemplo dos pais é a escola que irá pavimentar a estrada dos filhos para a vida adulta. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Super Nutricionista do Dicas Curtas no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e compartilhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Super Nutricionista do Dicas Curtas no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer, ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos, a partir de R$ 1,00 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com expertos de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se barra dicas curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Super Nutricionista do Dicas Curtas. Até a próxima semana! Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.